Salve galerinha, tranquilo? Aqui é o Tio. Seguinte galerinha, tenho novidades. Tá chegando o Natal, o Natal tá chegando e o Tio quer dar um presente pra vocês. Vou fazer um sorteio de duas skins de 1500 de presente de Natal do canal do Tio Saulo. Como vai funcionar esse sorteio? Esse sorteio vai ser assim. Nesse vídeo que o tio tá fazendo aqui de Natal, seguinte ó, você vai colocar na descrição desse vídeo, ali nas mensagens, a sua Epic, tu escreve ó, minha Epic, é o Jonzinho da Silva, sei lá, você coloca a sua Epic e coloca também o seguinte ó, a Epic e diz ó tio, deixei o like e deixei a Epic aqui pro tio. No dia 25 o tio vai fazer uma live especial de Natal e nessa live só quem deixou a mensagem da Epic nesse vídeo vai levar cada um, eu vou escolher dois. Um vai ser dois que cada um vai levar uma skin de 1500 de presente de Natal do canal do Tio Saulo. Mas só tem uma regra, não pode colocar duas vezes, não adianta você criar conta fake que o tio vai olhar e também não adianta escrever dez vezes, o tio fez um vídeo uma vez, a mesma pessoa colocou dez vezes a mesma Epic, é uma Epic e um comentário. Entendeu? Quem colocar mais de um comentário e outra Epic ou fazer conta fake, já vai ser automaticamente, vai ser desclassificado, não vai ganhar o prêmio de Natal, o presente de Natal no canal do tio. Então a regra é a seguinte, vai lá na Defi e comenta tio, deixei o like, minha Epic é tal e quero ganhar a skin de 1500 de Natal. Daí o tio vai fazer uma live especial dia 25 de Natal, uma live especial de Natal, vai ser às 17 horas, entendeu? 17 horas, dia 25 às 17 horas, seria às 5 horas da tarde, o tio vai fazer uma live especial de Natal. Sendo que nessa live, o tio vai dar uma skin de 1500 para dois que comentarem nesse vídeo, tá bom, galerinha? Esse é um presente do tio, do canal do tio Saulo para você, tá bom? Deixa o like e deixa a Epic nos comentários, a Epic uma vez só. Não adianta criar conta fake que o tio vai dar uma olhada nas contas que quem comentar. E compartilha o vídeo, quanto mais gente, melhor. Melhor quanto mais gente. Compartilha para os amigos, todos que querem ganhar uma skinzinha de 1500, é só comentar. Tá bom, meus amiguinhos? Obrigado a todos aí, GG. Então dia 25 às 17 horas, vamos sortear, tomara que você aí seja o escolhido. Tá bom, meu amiguinho? Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Ah, e mais uma coisinha para terminar, ó. Apoie o tio Saulo na loja. Apoie o tio Saulo na loja. Apoie. Tá bom, meu amiguinho? Tomara que você seja o ganhador. Tomara que você seja o ganhador. Então, beijo, beijo no coração. Boas festas para vocês aí. Um abraço para a família. Valeu, valeu, valeu. É nóis, vamos nessa.